Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é Marcos Michel. Hoje eu decidi contar tudo pra você do Play Premiado. Esse método que tá sendo muito falado, inclusive, por vários YouTubos famosos, vários influenciadores. E será que é isso tudo mesmo que o pessoal tá falando? Então eu decidi deixar minha vergonha de lado e vim contar aqui, vim revelar toda a verdade pra vocês. Se esse método, o Play Premiado, ele vale a pena ou não, se você vai ganhar dinheiro ou não, e por que que tem muita gente que tá reclamando, falando que tá perdendo muito dinheiro. Não era pra todo mundo tá ganhando, mas não é dessa maneira. E vou te dar um aviso, gente. Presta muita atenção nesse vídeo, que eu vou te dar um alerta aqui do golpe que tá acontecendo aí no mercado. Então eu vou te convidar pra ficar até o final do vídeo, vai ser um vídeo muito rápido. E eu vou tentar ser o mais breve possível e o mais sincero possível nesse vídeo também, tá? Bom, pessoal, o método Play Premiado, ele chegou até pouco tempo no Brasil. Apesar que já é antigo no mercado, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, mas no Brasil demorou chegar um pouquinho. E como que funciona o Play Premiado? Bom, é muito simples. Primeiro, que você precisa só de um celular, tá gente? Muita gente tava com dúvida disso. Ah, eu não tenho computador, será que não vai funcionar? Não, não é isso. É um curso digital que assim que você adquirir ele, ele chega imediatamente no seu e-mail, tá? Então você só precisa de um celular com acesso à internet. E a função dele? Ali você vai ter todo um suporte e você vai ter toda a estratégia de como você engajar nesse mercado. Simplesmente você vai estudar aquelas estratégias e colocar ela em prática. Só que tudo depende de você também. Você tem que fazer sua parte. O que me chamou muita atenção é que assim que você compra o curso, você já vai ter um acesso direto e exclusivo a sequências de vídeos onde eles ensinam a você ter acesso às plataformas, tá gente? Às principais plataformas do mundo onde o curso tem essa parceria. Google, Netflix, YouTube e assim vai. Bom, já parou pra pensar por que que eles pagariam você pra assistir vídeo? É essa pergunta que muita gente não sabe responder. Pessoal, várias empresas no mundo dariam rios e rios de dinheiro pra poder melhorar o seu produto e assim vender mais. Por isso, eles vão te pagar pra você assistir vídeos. Nesse curso você vai ter toda a estratégia de você estar assistindo os vídeos porque muita gente estava fazendo errado. Não é você pegar o vídeo e estar acelerando ele, é nada disso. Você vai assistir o vídeo até o final e você vai estar ganhando pra isso. E o mais interessante, assim como falei, não é só na nossa moeda que é o real não. Também em euros, em dólares, são várias plataformas espalhadas no mundo. Só que muita gente acha que é do dia pra noite que você vai estar ganhando rios de dinheiro e muitas vezes até ignora o curso. Compre o curso e deixe ele lá dentro da gaveta. Se você for fazer isso, pensar dessa maneira, é melhor não comprar que você vai estar jogando dinheiro fora, tá gente? E outro detalhe muito importante que é o alerta que eu vou te passar aqui agora. Como o curso está fazendo o maior sucesso, está tendo muita visibilidade, tem muita gente, muito picareta, que estão falsificando o curso original e colocando em sites de terceiros. Por exemplo, OLX, Mercado Livre e vários outros sites. Já quero deixar claro que não é culpa dos sites e sim desses malfeitores. Só que pra você não perder tempo e não perder dinheiro, que está difícil hoje em dia, eu vou deixar aqui o único site, que é o site oficial do produtor, que é esse aqui abaixo no link da descrição do vídeo e no primeiro comentário fixo. Somente lá você vai ter acesso direto ao curso original, tá gente? Então não caia em falsas promessas que você vai ganhar 2 mil, 3 mil, 5 mil por dia, de um dia pra noite. É mentira. Não existe isso. Por que não está funcionando pra todo mundo? Muita gente reclamando, falando que está perdendo rios de dinheiro. Por que está comprando o curso falso? E a pessoa fica com aquela sensação horrorosa que rasgou dinheiro, jogou dinheiro fora, tá gente? Então presta muita atenção nisso. E somente nesse link aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário também, é que você vai ter acesso ao curso original. Outro detalhe. Somente nesse site você vai ter todos os seus dados totalmente seguros. Olha só gente, vale a pena sim. É você fazer sua parte, dedicar ali 3, 4 horas por dia, que você vai ter bastante retorno. Pode ter certeza disso, tá? Bom, era isso que eu queria passar pra vocês. Espero ter ajudado a todos. Desejo boa sorte pra todo mundo. E faça aí um desafio. Coloque aqui nos comentários, aqui abaixo, pra você que vai começar, como que está sendo aí os seus resultados, a primeira, segunda semana. E desejo uma boa sorte pra todos. E fiquem com Deus. Música Vamos lá.